Música Solenidade da Assunção de Nossa Senhora Ano A Oi! Hoje vamos falar sobre amor e doação Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 56 Há muito tempo atrás Maria já tinha recebido a visita do anjo Já sabia que estava grávida do Salvador E que sua prima Isabel estava grávida de seis meses E que precisava de ajuda Então, Maria partiu para a região montanhosa Estava apressada para ver sua prima que morava na Judéia Meio longe de onde Maria estava Bem, chegando lá, entrou na casa de Zacarias, esposo de Isabel E cumprimentou sua amada prima Quando Isabel Ouviu a saudação de Maria O bebê pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito, exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Depois de ouvir isso, Maria disse A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos os que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera aos nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Amém Não há nada que agrade mais o coração de Deus Que a bondade do coração A doação em favor daqueles que precisam E Maria fez assim? Ela podia ficar em casa cuidando de sua própria gravidez Que estava ainda no comecinho e precisando de cuidados? Mas Maria já estava carregando o amor Transbordando o amor Ela não ia conseguir ficar sem ajudar Ela precisava ajudar sua prima Que já era idosa Por gestos como esse É que Maria foi levada aos céus Não por si mesma Mas pelo poder de Deus Maria vem nos dar testemunho Nos mostrar como agir no mundo de hoje E nos leva a pensar Se nós Eu e você Estamos realmente vivendo a vida como Deus deseja Será que você está sendo obediente como Maria? Será que está sendo solidário Ajudando como Maria? Ou Será que você está cuidando das coisas simples de sua casa como Maria? Hum Já separou algumas coisas para doar? Mas nada quebrado, rasgado ou furado Coisas que possam ser usadas por outras pessoas Ou para outras crianças brincarem Que tal Separar algo ainda hoje? Sabe Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Foi assim Fez assim Simplesmente Amor e doação Mesmo cansada Com alegria foi ajudar Tá Eu até entendo que tem coisas que São cansativas de fazer Ou Não tão divertidas assim Mas faz parte da vida É preciso buscar o lado bom de tudo E a alegria que vem de Deus Ou Você acha que foi fácil para Maria andar meio mundo estando grávida? Não pororom E isso sem falar nos outros momentos difíceis que Maria passou O pior deles foi ver seu filho ser tão machucado e morto Mas ainda assim Com o coração destruído Maria fez mais um ato de amor Bondade e doação Ela nos recebeu Acolheu a mim e a você Como verdadeiros filhos Só para nos levar ao próprio Jesus Amor e doação Que nós possamos dizer o sim de Maria Saber amar e se doar Seguir o caminho que leva ao céu E Pra começar Não pode ser diferente Tem que ser com a oração Pedindo Que Jesus ilumine nossas vidas Reza comigo Jesus Minha luz Meu Senhor A quem dedico todo o meu amor Como Maria Me ensina a obedecer E aos meus irmãos Doar todo o meu ser Com alegria As dificuldades enfrentar E nas vitórias O teu nome glorificar Amém Que Jesus te abençoe imensamente E se Deus permitir No próximo evangelho Nos falamos novamente Ah! E se você gostou desse vídeo Nada de baixar Curte Compartilha Se inscreve no canal Tchau, tchau